E durante toda essa pandemia, 150 mil casos de câncer deixaram de ser diagnosticados. Letícia Santini. A pandemia de Covid-19 acabou colocando em segundo plano uma das doenças que mais matam no Brasil, o câncer. De acordo com um levantamento das sociedades brasileiras de cirurgia oncológica e de patologia, cerca de 50 mil novos casos deixaram de ser diagnosticados entre março e maio deste ano. A estimativa é que este número já possa ter chegado a 150 mil. No caso do câncer de mama, o medo da infecção pela Covid-19 fez com que algumas mulheres evitassem fazer a mamografia, exame capaz de reduzir a taxa de mortalidade em até 30%. Em evento online promovido pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, a titular da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, Cristiane Brito, fez um apelo para que mulheres não deixem de buscar atendimento ou interrompam tratamentos por causa da pandemia. O câncer de mama é uma das doenças possíveis de serem tratadas se diagnosticadas logo no início. Mas, infelizmente, é o tipo de câncer que mais mata mulheres no nosso país. A ministra Damaris Alves também fez uma pequena participação durante o evento, ressaltando a importância do diagnóstico precoce da doença, principalmente em mulheres jovens. Uma vida mais saudável, exercício físico, boa alimentação e o cuidado, o autoexame. Então, o nosso recado nesse outubro rosa deste ano foi com as jovens. As mulheres cada vez mais jovens podem começar a se cuidar agora. O secretário nacional de cuidados e prevenção às drogas do Ministério da Cidadania, Quirino Cordeiro, destaca que todas as doenças que acometem as mamas também causam impactos na saúde mental das mulheres. O psiquiatra lembra que os tratamentos oncológico e psiquiátrico devem ser integrados. Dos transtornos mentais, aqueles que são mais prevalentes nas mulheres que apresentam transtornos de mama são a depressão, a ansiedade e o transtorno do estresse pós-traumático. Toda essa situação de vulnerabilidade, essa sobrecarga emocional que se abate sobre as mulheres, essa incerteza, enfim, sobre o desfecho do seu quadro clínico. Segundo o médico oncologista Fernando Maluf, obesidade, fumo e consumo de álcool são alguns dos fatores de risco para o desenvolvimento de qualquer tipo de câncer. O especialista explica que levar uma vida saudável pode diminuir as chances. A gente sabe também que hoje, pelo menos metade dos tumores são causados por fatores ambientais, ou seja, são causados por decisões que nós escolhemos para as nossas vidas. A parte boa é que a gente consegue, se a gente conseguir seguir uma disciplina, evitar muitos tumores com pequenas mudanças do nosso dia a dia. O Instituto Nacional do Câncer estima ainda que mais de 66 mil novos casos de câncer de mama serão registrados no Brasil em 2020.